Música Fala galera do youtube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês aqui, começando a semana né, e a gente vem trazer aí as promoções, ver como é que estão os preços das placas de vídeo. Mas antes eu peço você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá então pessoal, a gente começa aqui com a RX 460 da Safal e Nitro, essa placa eu indico mais para quem tem um processador fraquinho, que é botar uma placa de vídeo para jogar alguma coisa, tá? Ela rende bem ali em 900p, em HD você consegue jogar com os gráficos ali no alto, no ultra, acima dos 60fps, tá? Mas eu indico mais para quem tem uma fonte fraquinha, um i5 de segunda geração, né? E ela vai suprir muito bem, tá? As necessidades, tá? E está saindo aqui a 382,96 o frete, é... O frete está 52,3, tá? Lembrando que ela está participando da promoção da oferta junina que vai até o dia 22, tá? Temos aqui, já, para quem já quer jogar em Full HD, qualidade alta, média, alterno ultra, jogos mais leves, RX 470, modelo XFX 4GB, saindo aqui, 372,99 o frete 52,9, beleza pessoal? Outro modelinho bacana aqui, quem quer um modelinho mais benço, com a construção melhor da 470, mais fria? Temos aqui a RX 470, modelo safal e nitro, 4GB, saindo aqui a 457,20 e o frete saindo a 56,78, tá? Tá no bom preço, tá? Tá no bom preço, é uma ótima placa, eu já tive, eu aprovo, tá? Temos aqui o modelinho um pouco mais potente, que é RX 480, modelinho de 4GB, XFX, que está saindo aqui a 446,96 e o frete 52,9 também. Tá no bom preço, e é uma excelente placa de V, temos um outro modelo aqui, da RX 470, só que agora eu estou trazendo para vocês 8GB, né? Tem gente que pede para trazer, né? E está saindo aqui a 585,36 e o frete 58,99, tá? Mas eu particularmente preferiria, vocês vão ver mais para frente, tem placa melhor, esse preço mais barato ainda. Temos aqui, RX 480, modelo safal e nitro, saindo aqui a 500 reais, o frete 78,77 e também essa placa está participando aqui da oferta junina. O preço normal dela seria 617,33, né? Então ela está com 19% de desconto aqui, segundo o AliExpress. Outro modelo aqui, RX 480, de 8GB, tá, pessoal? Essa placa é bem próxima a 580, como é o modelo safal e nitro, te possibilita você fazer um simples overclock e alcançar 580, tá, pessoal? Ela está saindo a 700 reais aqui e o frete está saindo a 78,77. Lembrando que o preço normal dela é 854,67. Segundo o AliExpress, ela está com 18% de desconto, tá, pessoal? Temos um modelo aqui, RX 560, de 4GB, tá, pessoal? Também é aquilo, é uma placa para você ter um quad-core M5, segunda geração, terceira geração, né? Tem um, um, sei lá, processadores um pouco mais antigos, um i5 de primeira geração, que é se divertir nos jogos aí. Essa placa é uma boa combinação. Está saindo aqui a 361,18 e o frete 5209. Próxima placa é a sensação do momento aqui no Brasil, RX 570, modelo de 4GB e está saindo a 429,49, o seu frete 52,9, tá? Também está no bom preço. O outro modelo, RX 570, modelo safal e nitro, é, 4GB, está saindo aqui a 480,23. Lembrando que o seu preço normal seria 571,72 nessa loja e ela está com 16% de desconto na promoção junina, que vai até o dia 22. E o frete 79,75, né? Está no excelente preço. Temos um modelo aqui, RX 580, né? Modelo de 4GB, está saindo aqui a 514,25 e o frete 52,9. Também é uma excelente placa, está no bom preço. E essa loja ainda te dá de brinde uma pasta térmica da MX4, cara. E para finalizar, temos aqui RX 580, modelo de 8GB. Muita gente me pediu para trazer modelos de 8GB, então eu estou trazendo. Está saindo aqui a 698,74 e o frete 52,9, tá, pessoal? Então, vai sair próximo aos 750 reais, né? E é uma excelente placa. Todos os links das placas vão estar na descrição. E é isso, pessoal. E só deixar aquela ressalva aqui, apesar de muita gente estar comprando, está passando batido, mas é sempre bom a gente deixar o alerta que você corre o risco de ser taxado. Pequeno, mas corre. Então, a gente tem que deixar sempre o alerta a vocês aí, para que vocês não comprem, sejam taxados e depois vêm reclamar. Então, corre sim o risco, mas a galera sempre está aí comprando e está passando de boa, beleza? Bom, pessoal, é isso. Quem quiser contribuir com o canal, tem todos os meios aí na descrição. PicPay, tem a minha conta no Bradesco. Quem quiser fazer doação de companhia de rádio, tem rádio aí que você não está ajudando, você gosta do canal, quer ajudar o canal a proporcionar mais conteúdo para a galera, tem o meu e-mail aí que você pode entrar em contato comigo. Dúvidas de hardware, você tem interesse em montar algum computador, pode me mandar no e-mail, tá, pessoal? E outra coisa que eu queria avisar vocês, que também eu fechei o grupo do Telegram, porque o canal começou a crescer, né, gente? E começou a aparecer muitos haters, tá? Então, os caras começaram a hatear o canal, o edificio da ban, começou a hatear lá no Telegram, eu tive que dar ban, tava querendo, tava postando foto do Dez e tal. Então, eu tive que, infelizmente, eu tive que fechar o grupo. Então, o grupo tá lá, vai ter outros meios agora pra pessoa entrar, né? Eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer, mas quem tiver dúvidas, o meu e-mail vai tá na descrição aí, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Um forte abraço a todos. Deixa o like, fiquem com Deus. E fui! Tchau, 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 tchau.